E aí, seus paradises, como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam 100% galera, trazendo pra vocês aí mais um vídeozão E hoje vamos falar da nossa queridíssima Wemix Vamos aí importar a nossa carteirinha do aplicativo no celular para a nossa Metamask, exatamente E já conectar o nosso queridíssimo Night Crow quando sair o token dele ali na plataforma da Wemix, né? Nós já conseguimos conectar a nossa Metamask e já conseguir fazer aquele swap, aquele trade marotão na plataforma aqui da Wemix, né? Como vocês já estão observando, eu estou aqui com a minha carteira, né? O aplicativo da minha carteira instalado aqui no emulador, onde eu sempre joguei os jogos da Wemix, né? E aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, ó, aqui a minha carteira, ó Vou mostrar pra vocês, nós iremos adicionar a carteira da Wemix aqui dentro da Metamask, né? Na verdade, nós iremos importar a nossa carteira, né? Todos os saldos, todos os trâmites que nós fizemos lá na carteira, aqui pra dentro da Metamask Nesse caso, galera, recentemente eu adicionei a antiga carteira da Marblex, né? Importei aqui também para a Metamask, né? Devido a alguns airdrops e tudo mais, né? Tivemos que fazer esse trâmite aqui Então, no vídeo de hoje, nós iremos fazer o da Wemix Lembrando que eu já tenho vídeo, se eu não me engano, da Marblex, tá? Importando ela ali, fazendo os trâmites tudo bonitinho Nesse vídeo, nós iremos importar a carteira da Wemix Nesse caso aqui, nós iremos ter que fazer o quê? Primeiro pegar a chave privada da nossa carteira Para depois estar importando ela aqui, né? Então, primeiro, o que nós deveremos fazer? Vamos entrar aqui no nosso aplicativo, né? Aqui embaixo, do lado direito, ó, tá vendo? Settings Vamos clicar aqui em Settings Abriu essa janelinha E aqui na abinha, onde está escrito Onde tem o ícone aqui do cadeadinho, né? Security and Privacy, né? Eu acredito que se pronuncia assim Meu inglês é barotão, né? Vamos clicar aqui, ó Automaticamente vem para essa abrinha, né? Onde nós temos aqui algumas possibilidades De informação pessoal Trocar o password Private Key Que é o que nós interessamos E aqui é os termos de serviços da Wallet, né? Devido a alguns probleminhas aí que a Wemix teve, né? Por não passar essa chave privada Então, aqui tem alguns dos termos, né? Mas, não é assunto do vídeo Vamos aqui importar a nossa chave, né? Private Key Aí, aqui ele está falando todo o passo a passo Da segurança e tudo mais Não mostrar isso daqui, galera Isso daqui, se a pessoa conseguir Botar a mão nessas palavrinhas chaves aqui A possibilidade de você perder os seus tokens É muito grande Então, quando você fizer isso daqui Tenha certeza que ninguém está bizoiando o seu computador Tenha certeza que ninguém visualizou nada disso daqui, certo? Só você mesmo para estar fazendo esses passo a passo aqui, galera Então, vamos aqui, ó Entrar a nossa palavra-chave Vamos colocar aqui a nossa senha Lembrando que você deve obter a sua senha ainda, né? Para estar tirando essa Private Key daqui, né? Então, vamos colocar aqui a nossa senha Ele vai gerar ali E automaticamente aparece assim para você Para vocês estarem visualizando e copiando Aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui tem um botão para você pressionar Então, você tem que pressionar e segurar Se você não pressionar e segurar até o tempo aqui desejado, galera Ele vai dar um erro aqui Ele não vai aparecer para você Para você copiar a chave Então, você clica, segura até aparecer Apareceu, então vai aparecer o botãozinho aqui para você copiar, tá vendo? Então, você vai copiar Agora, nós iremos aqui na MetaMask, ó Deixa eu só fazer o passo a passo aqui de novo Vamos abrir a MetaMask, ó Abriu a MetaMask Desse jeitinho que está aqui Aqui no meio está escrito Account, tá vendo? O meu está escrito Account 1 Você vai vir aqui, ó ADD Account ou Hard Wallet, né? Então, vamos clicar aqui ADD Account Aqui, ó Importar a conta, tá vendo? Você vai importar a conta Clicou em importar a conta Você vai colar a sua Private Key aqui Importou, colocou a Private Key aqui Você vai importar Automaticamente, ele já apareceu aqui, ó Vamos descer, ó Ela está aqui, tá vendo? Acabamos de importar a nossa Wallet Tá vendo que ela está aqui, ó Import, tá vendo? Está tudo aqui bonitinho Beleza Porém, a rede que está aqui é Ethereum Então, ela não vai mostrar saldo nenhum Nós deveremos adicionar a rede da Uemix Aqui dentro para estarmos visualizando o saldo da Uemix Agora, ela é uma carteira EVM Então, você tem ali o seu endereço agora também Dentro dessa carteira aqui Você tem o endereço ali Separadinho da BNB Tem o endereço da Matic, da Polygon, né? Tem o endereço da Avalanche Entre outros endereços que nós poderemos utilizar aqui dentro Certo? Só que deixa eu só alterar o nome aqui Para mim não perder Isso daqui é bastante importante Eu venho aqui desse detalhe da conta Venho aqui, ó O Emix 01 Não, na verdade, esse aqui é 02 Deixa eu só salvar aqui, ó Vamos salvar Já está aqui com o nome desejado, né? Agora nós deveríamos... Deixa eu ver se está aqui a Uemix, ó Ah, já está aqui, ó Então, vamos trocar aqui de rede, ó Já vai puxar automaticamente o meu saldo da minha carteira Está vendo? Então, 0.57 Uemix, né? Aproximadamente 1 dólar e 58 Vamos abrir aqui o aplicativo novamente, ó De Uemix, aqui está um pouquinho mais Porque eu tenho os outros tokens aqui Que na Metamask não está mostrando Mas se vocês observarem 0.57 Uemix É exatamente a mesma coisa que nós temos aqui É a mesma carteira Isso vai funcionar para a gente já conectar ali Na Pnex da Uemix, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó Aqui é o site onde nós conseguimos negociar os tokens da Uemix Diretamente no Homebrook, né? Na pagininha ali Onde nós temos melhor facilidade E fazer transações Eu acredito que daqui a pouquinho o Nightcrow, né? Os tokens do Nightcrow vai estar aqui Para a gente fazer aquela negociação E nesse caso é só nós conectarmos aqui, ó Com a Metamask, ó Automaticamente Nós já conseguimos conectar a nossa carteira Uemix Aqui dentro, ó Simples e fácil Então não precisamos mais o que, galera? Está com o celular aqui para escanear o código, né? Ou outros aplicativos que nós deveremos ali Estar fazendo para conectar dentro de sites de terceiro da Uemix Basicamente é isso aqui Uma maneirinha fácil aí Achei show de bola Que ela trouxe para a gente, né? Essa maneira de estarmos conectando Estarmos importando a nossa chave, né? A Private Cale Para a Metamask Ou para as outras carteiras EVMs, né? Isso daqui é uma mão na roda, galera Isso daqui ajuda demais Então daqui a pouquinho nós teremos aí o Nightcrow Onde nós iremos poder negociar aqui dentro, né? Que nem vocês viram já com a carteira aí Da Metamask Sem complicação nenhuma Então agora cuide da sua chave E para a segurança, né? Temos a OneK Se você não viu o vídeo da OneK Dá uma olhadinha Eu vou deixar aí nos cartes aí Uma das melhores carteiras para a Plate Warning Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva-se Espero ter ajudado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo